Muito bem, gente, vamos começar o nosso programa falando de um problema de poda de árvore e solicitações não atendidas pela Prefeitura. Nós começamos com o senhor José, morador da rua Ministro Gastão Mesquita, em Perdizes. Tem uma árvore em frente à casa dele que incomoda há mais de três anos. O primeiro protocolo que ele fez na Prefeitura reclamando dessa situação é do dia 13 de janeiro de 2014. Nós estamos quase chegando em 13 de janeiro de 2018, quase quatro anos. E ele continuou fazendo a mesma solicitação, não desistiu, não é mesmo, senhor José? Já solicitei a primeira vez em 13 de janeiro de 2014. Em 5 de janeiro de 2014 foi solicitado novamente e depois em 6 de janeiro de 2015 também solicitei novamente a poda de árvore. Até agora não tivemos notícia nenhuma da Prefeitura, porque quando eu fiz a segunda ligação em 6 de janeiro de 2015, eles me confirmaram que essa árvore já havia sido feita uma verificação de poda. E é mentira, essa árvore está aqui para ser podada, está com praga de passarinho e está com coeminência de ser totalmente destruída pela praga de passarinho. Pois é, desde 2014, reclamando, já falaram para ele que a árvore tinha sido podada. Como é que é? Inventaram a história? Não, quer enganar a pessoa que está morando em frente ao problema, né? Está morando na frente do problema. Não, a árvore já foi podada. Mas, meu amigo, eu estou aqui, eu estou vendo ela, né? Como é que vocês me dão a resposta dessa, gente? É para dar risada mesmo, é para rir da cara da sociedade. Inventam a história e tudo bem, né? O morador convive com a árvore todo dia, está na porta da casa dele, está atrapalhando pra caramba. Ele saberia dizer se a árvore foi podada ou não.